Lego do canal Lego Mudo É sim, rapaz Bora lá, galera Mano Vamos lá, calma, calma Pega o seu controle Pega o seu perfil Você pegou o seu perfil? Já Calma, vamos pegar o perfil dele Tem que mudar pra calma o game se você tem, né Depois muda Mano, a primeira vez que a gente comprou ele Era um fake, porque o Jurassic World na mídia E ainda era na caca do Lego Movie Eu quero ir na primeira fase Claro, né, esse é o New Game Mas claro que é a primeira fase E aí, beleza, né Galera, eu já assisti várias vezes esse filme É fantástico o filme, né É muito ruim, né Ah, desculpa, galera A profecia Peraí, calma, deixa eu parar Controlei um foto Peraí Peraí, mano Já começa assim o controle Peraí Galera, peraí Ai, burro Peraí, calma, peraí, peraí Tchoo Você sabe dar um pause, não? Calma Eu tenho pause Aperta B, rapidinho B O vermelho O vermelho É, A Não Tá Agora deixa eu apertar no Start Cadê, mano? Eu sou o Betrúveno Eu sou o Betrúveno Peraí Tem outro Tem que dar pause Que saco A Cleópatria Eu tô com o Betrúveno, né Não, você sabe, hein Deixa eu ler Eu sou o Betrúveno Esse barbudo aí O cara já tá apanhando isso Ah, mano Morre se eu gosto Morreu Ó, aperta no B É laser, irmão É laser É laser É laser É laser A gente vai tentar zerar esse jogo no meu canal Ele vai tentar zerar o jogo Quando acabar o laser Aí Quando acabar o laser Se você acabar Quando acabar o laser Ai Quando acabar o laser Você Peraí Deixa eu atracar A Cleópatra Peraí Peraí É, mas Clica no Y Peraí Que eu vou comandar Porque agora não dá Peraí A Cleópatra O que faz com o X? X ou do B? Não me lembro Galera Tem uma legenda no jogo, né Não Ah, ele pode atacar Então Eu vou comandar no jogo Ó, vadinha azul Moleque Celou Mais laser Sim É, não Tá, poxa, peraí E a briga Para tomar Tá, suja Lento só De novo De novo Minha Peraí Peraí Quero hahaha, que legal deixa construir que já pula ô pega o dinheiro ai galera vamos fazer esse jogo no meu canal E ainda bem que dá pra fazer new games nele de novo, mas quando zerar o meu, deixa eu. É, é todo mundo, poxa. Mas aí, se você ficar com a Cleó pra atrair a imagem muda. Eu vi hoje, eu achei que... Olha só. Eu tinha te dado um choque aqui, eu achei que tinha voado lá aquela coisa. Olha só, uns olhos. Pera aí, mano. Pera aí. Vamos pular aqui? Galera, olha aí. Blue Copies, mano. Aí, esse é o apartamento do Emmett. O autêntico tá ali, ó. Felizinho. Mano, esse jogo é fantástico. E eu... Ah! Sim! E eu nunca... Eu nunca joguei esse jogo quase. Galera, um dia, eu quase zerei o jogo, galera. Tava na fase 12. Fala, boa, boa. E terei pelo menos três rodas pra zerar. Que bom. Vai aí, galera. Não pela história dessa vez, hein? Conquista desbloqueada. Um braço, um braço. 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 Um braço. Um braço, um braço. Um braço, um braço. Um braço. O Dogs, um braço. Um braço. Um braço, um braço. Um braço para tudo estar juntos. Um braço. Um braço. Um braço, um braço. Um braço, um braço. Vamos lá,knowa. Rumo 56, deixa pra gente chegar num bar 저도 antes praticamente. Lávala que você gostava de sempre um braço. Juninho semors. Um braço! Um braço. Bom dia,uu cidades! Bom dia a cidade, porque eu já vi que o fio completo é fantástico. Você também viu o fio completo, né? Não? Olha só. Deixa eu ser o Emets da sua lista, tá? Eu sou o Emets. Vamos lá. Eu sou o que? Você é esse barbudão aí. Olha, siga as... Pílulas. Pílulas. Eu sei o que eu fiz. Ah, vale mais uma pessoa, mas eu não amo. Pera aí. Olha só que vale mais uma coisa. Se você for em cima delas, elas nem conseguem te pegar. Vou pegar meu caminhão. Aqui e o que tá ali. Olha aí, todos os personagens já. Mano, para de brincar com aquilo. Olha só que o Emet é um trolley. Eu vou entrar. Antes eu ficava até enrolando. Eu ficava assim. Ai, porra. Que dor. Olha a boca. Desculpa. Ó. Construção de blocos. Calma, no final dessa fase tem aquela dança. Vamos lá. Olha, galera. Não tem dança nenhuma. É surpresa. Vou cortar essa parte do vídeo. i,irlanda. Cutim.